Oi, gente! Hoje o passo a passo vai ser aqui da bolsinha moedeira com a letra D. É com fio conduzido, mas é um trabalho pequeno, então, rapidinho você faz. Você pode fazer aí pra vender, né? Você pode fazer pra presentear e pra você usar também. Tem aqui o tassel e o zíper. Tá em videoaula separado de como eu coloquei o zíper, tá? Eu usei aqui cola. E como eu fiz o tassel, vou deixar em videoaula separado pra não ter que ficar repetindo em todas as bolsinhas. Tem aqui essa alça pra pessoa conseguir estar segurando, né? Tem uma dica aqui na hora de colocar o zíper, tá? Muito importante você assistir. E também você pode fazer essa alcinha tanto do lado, né? Direito ou esquerdo. Depende aí, né? Se a pessoa é destra, se é canhota, tá bom? Confeccionei aqui com barbante espessura número 8 e agulha 3,5 milímetro, tá? É o barbante que eu tinha aqui, mas você pode estar fazendo com a espessura número 6. Que vai ficar um menorzinho, fica bonitinho também. Aí, você vê a distância que dá aqui do zíper pra você comprar e poder aplicar. Ficou aproximadamente uns 80 gramas. Espero que vocês gostem da aula. Já deixa o like aqui no começo do vídeo, tá bom? E acompanha aí o passo a passo das letrinhas, né? De fio conduzido com a letra do alfabeto, tá bom? Escreva aqui pra mim qual letrinha que você quer aí fazer pra interagir com o canal e vamos pra aula. Então, vamos começar a aula. Estou utilizando barbante espessura número 8, agulha 3,5 milímetro. Fiz aqui um cordão com 19 correntinhas e volto aqui na quarta correntinha pra trás, ó. Um, dois, três, quatro. E faço aqui meu primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto pra cada correntinha. Eu vou seguir fazendo ponto alto nas correntinhas até ficar um total de 17 pontos altos. Pronto, já fiz aqui, ó. Ficou um total de 17 pontos altos. Nós vamos entrar aqui nesse último ponto com ponto baixo. E vou fazer aqui duas correntinhas. E nesse espaço aqui, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Com esse ponto alto aqui, vão ficar um total de cinco pontos altos aqui, feito aqui nesse último ponto alto, tá? Então, aqui você coloca mais quatro pontos altos. Com a correntinha que a gente subiu, fica aí um total de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos que eu fiz interlaçando aqui esse último ponto alto, tá? E agora, você volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Menos no último, porque no último aqui, a gente também vai colocar aqui dentro cinco pontos altos. Então, você laça a agulha e você vem entrando pra cada ponto alto, você vem entrando. Você já pode estar prendendo esse fio, tá? Você segura ele assim por trás, ó. Porque você já vai treinando aí pro fio conduzido, tá bom? E vem aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, segurando o fio aqui atrás, laçando ele. E o último ponto alto a gente não faz, tá? Porque a gente vai colocar cinco pontos altos do outro lado também, pra ser a nossa curva. Então, vou seguir até aqui, paro um antes, né? E já volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Então, aqui, gente, na curva eu tenho cinco pontos altos. E a minha parte reta aqui, fica um total de 15 pontos altos, tá? Que a gente utilizou esse último aqui pra fazer a nossa curva. Então, aqui também, esse último ponto alto aqui, eu teria que tá fazendo aqui. Mas eu vou trabalhar dentro dele, porque vai ser a nossa curva. E aqui, você vai colocar cinco pontos altos, tá? E depois, você vai voltar do outro lado, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver aqui, se já deu cinco pontos altos. Vamos ver. Minha curva, você olha aqui onde você tá, seu último ponto alto. E vamos ver se tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito aqui, cinco pontos altos, tá? Você já volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa parte reta tem um total de 15. Você laça a agulha, você entra embaixo, tá? Pra ficar igual do outro lado, você tem que entrar debaixo do ponto e não assim por cima. Entra por baixo nessa volta. Vai começar a fazer, né? Subir o trabalho assim, ó. Que é o da moedeira, né, gente? Virar um bolsinho. Então, você vai pra cada ponto alto, fazer o ponto alto. E eu volto no final ali pra fechar a carreira com vocês. Voltando aqui com vocês, pra fechar a carreira, você vê aqui o ponto baixo. Na segunda correntinha, tá bom? Aqui é o ponto baixo. Na segunda correntinha, você fecha com ponto baixíssimo. Sobe aqui três correntinhas. Um, dois, três. Vamos estar fazendo aqui oito pontos altos. E no oitavo, a gente já vai começar aí a fazer a troca de cor. Então, vou estar seguindo aqui e volto com vocês no oitavo ponto pra fechar com a outra cor. Já estou aqui com sete pontos altos, serão oito, tá bom? Então, eu vou entrar aqui pra fazer o oitavo ponto alto. Primeiro, eu tiro dois. E vou fechar aqui com a cor que eu vou fazer a letra. No meu caso aqui, é a cor vermelha. Eu fecho esse ponto alto com a cor vermelha que eu vou estar fazendo a letra, tá bom? Então, aqui na lateral ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o oitavo ponto, eu fechei aqui com a letra, né? Com a cor vermelha que eu vou fazer a letra. Eu aconselho até você já, né? Dar uma amarradinha, porque depois da bolsinha pronta, você tem que desvirar a bolsa pra arrematar, tá? Então, serão aqui, gente, ó. Uma sequência na cor vermelha de onze pontos altos. Mas, você vai ter que descer o fio aqui e conduzir ele por trás dos pontos que você vai fazer. Então, você vai aqui pra cada ponto, levando o ponto, né? A cor bege aqui atrás, no meu caso. Assim, conduzindo ele. Serão um total de onze pontos altos. E eu volto aqui, né? No décimo primeiro aqui, ó, o ponto alto pra fechar com vocês. Serão onze pontos altos aqui na cor vermelha. Que você tem que estar conduzindo assim por baixo a cor da bolsinha. Voltando aqui com vocês, já tenho aqui dez pontos altos, serão onze. Então, eu vou entrar aqui, né? Estou conduzindo o fio atrás, o bege. Tiro dois, mas eu vou fechar aí com a cor da bolsinha. Então, eu desço aqui o fio vermelho, né? Da letra. Subo, tá? O fio da bolsinha, dá uma puxada. Tá bom, gente? E fecho aqui, né? Esse ponto. Ficou aqui um total de onze pontos altos na cor vermelha. E agora, você vai dar sequência aqui, ó. Conduzindo o fio vermelho junto, tá bom? Você vai dar sequência fazendo ponto alto e prendendo aqui, conduzindo o fio vermelho. Até, né? Fechar a carreira, ok? Então, você de vez em quando vai puxando assim, ó, tá? Pra ir escondendo o fio vermelho, mas cuidado pra não emborcar o seu trabalho. E eu volto aqui pra fechar a carreira com vocês. Voltando aqui pra fechar a carreira com vocês, você dá uma boa puxada na linha que já esconde ela, tá? Um pouquinho. E fecha aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tentando aí prender a linha, né? Atrás. E suba aqui três correntinhas. Um, dois, três. Serão aqui, gente, uma sequência de sete pontos altos. E no sétimo, você vai fechar com a cor que você está conduzindo. Você tem que continuar levando aqui o fio, né? Da cor da letra. Serão sete pontos altos. E no sétimo, você fecha com a cor da letra. Já volto. Já estou aqui com seis pontos altos. Serão sete, tá bom? Tá aparecendo aqui, é só você dar uma puxada. Depois, você arruma pra não ficar emborcando. Então, aqui serão sete pontos altos, que eu fecho aqui com dois. E agora, eu subo a cor da letra, tá? E baixo a cor aqui da bolsinha. Dou uma puxada antes, gente, pra dar uma escondidinha na cor, tá? E fecho aqui o sétimo ponto alto com a cor vermelha. Pronto, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Serão aqui dois pontos altos na cor vermelha. E no segundo ponto, você já vai fechar com a cor da bolsinha. Então, eu faço o primeiro ponto alto. E no segundo aqui, ponto alto. Eu tiro dois. Desço a cor vermelha, subo a bege. E fecho o meu segundo ponto alto com a cor aqui, principal da bolsinha, tá? Vou estar fazendo aqui uma sequência de sete pontos altos. E vou conduzir aqui a cor da letra por baixo. Então, vou estar fazendo aqui sete pontos altos. E no sétimo ponto alto, eu vou fechar com a cor vermelha, tá? Vou seguir aqui. E venho fechar o sétimo ponto alto com vocês. Já estou com seis pontos altos, serão sete. Então, eu entro aqui pra fazer mais um. Eu tiro dois. E esse sétimo ponto alto, eu fecho aí com a cor da letra. Então, a cor aqui abaixo. E a cor da letra sobe pra fechar esse último ponto aqui. Ficou um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, tem três pontos altos aqui na cor da letra. Pra você poder estar fazendo e conduzindo aqui o fio também, tá? O tempo todo, uma hora, você tá levando ou o fio, né? Da bolsinha ou o fio da letra, tá bom, gente? Então, presta atenção pra não esquecer de estar conduzindo o fio. Então, aqui serão três pontos altos. Só que no terceiro, você fecha com a cor da bolsinha. Então, eu fiz um. Um, dois, e o terceiro. Eu tiro dois, só que aí eu abaixo a cor, né? E subo a cor que eu estou conduzindo. E fecho aqui meu terceiro ponto alto com a cor da bolsinha, tá? Então, aqui ficou dois pontos altos em vermelho, sete pontos altos no bege. E três pontos altos aqui no vermelho, no meu caso. E aqui, você vai conduzir o fio vermelho na volta todinha, tá? Fazendo ponto alto e prendendo ele atrás. E eu encontro vocês aqui na próxima carreira, tá bom? Aí, você fecha aqui, eu já volto com vocês. Voltando aqui pra fechar a carreira com vocês, na terceira correntinha, você fecha aqui com ponto baixíssimo. Sobe aqui três correntinhas, um, dois, três. Serão aqui seis pontos altos, conduzindo o fio vermelho, tá bom? Serão seis pontos altos. E no sexto ponto alto, você fecha com a cor da letra. Vou estar fazendo e já volto. Estou aqui com cinco pontos altos, serão seis. Então, eu entro aqui, tiro aqui dois, tá bom? Dá uma puxada primeiro. E você fecha o seu sexto ponto alto com a cor da letra. Então, aqui eu fecho com a cor vermelha. Agora, a gente vai fazer uma sequência de três pontos altos na cor aqui da letra. E no terceiro ponto alto, você fecha com a cor da bolsinha. Então, já fiz um, fiz dois, e aqui o terceiro, eu tiro dois e fecho esse ponto alto com a cor da bolsinha. Então, abaixo a cor aqui vermelha, subo o beijo e fecho com a cor da bolsinha. Ficou aqui um, dois, três pontos em vermelho, tá bom? Vou estar fazendo aqui uma sequência de sete pontos altos, e no sétimo ponto alto, eu volto a fechar com a outra cor. Então, agora, a cor vermelha vai estar sendo conduzida por baixo. E eu vou estar aqui fazendo uma sequência de sete pontos altos, e eu venho fechar o sétimo ponto alto com vocês. Vou estar aqui fazendo o meu sétimo ponto alto. Eu tiro dois, e eu volto a fechar aqui com a cor da letra, ok? Então, eu fecho esse ponto alto com a cor da letra, e com uma sequência aqui de sete pontos altos, igual essa carreira aqui de baixo. Vamos estar fazendo aqui três pontos altos na cor vermelha, conduzindo aqui o fio da bolsinha, ok? E no terceiro, você volta a fechar com a cor aqui da bolsinha. Deixa eu começar aqui de novo. Então, eu vou conduzir o fio da bolsinha, serão três pontos altos, e no terceiro, volta aí e está fechando com a cor da bolsinha. Então, aqui no terceiro ponto alto, eu tiro dois, baixo a cor aqui, subo a outra cor pra fechar meu terceiro ponto alto com ele. Então, ficou assim? Tá bom, gente? Você dá sequência levando o fio todinha a sua carreira aqui atrás, tá? Na cor aí que você escolheu pra ser a sua bolsinha. Então, você vai fazendo ponto alto, conduzindo o fio, e escreva aqui pra mim, gente, as cores que você está fazendo pra poder inspirar aí também as outras pessoas, tá? E eu vou gostar de saber. Serão aqui, gente, três carreiras desse mesmo padrão, tá? Fazendo aqui, ó, você fecha com ponto baixíssimo, faz seis pontos altos, depois você fecha com o sexto ponto alto, você fecha com a cor que você vai trabalhar. Você faz três pontos altos, e o terceiro você fecha com a cor que você vai trabalhar, tá bom? Aqui tem uma sequência de sete pontos altos, lembra que no sétimo você fecha com a cor da letra, tá? E faz aqui três pontos altos, que você, no último, você fecha com a cor da bolsinha. E vai dando a volta, serão três carreiras nesse padrão. Aqui já tem um, vou fazer, né, mais duas carreiras assim, e já volto. Voltando aqui com vocês, então, eu subi aqui, ó, três carreiras no mesmo padrão, ok? Agora, a gente vai voltar a fazer essa carreirinha aqui de baixo, onde a gente deixa aqui sete pontos altos, e no sétimo a gente fecha com a cor da letra, pra fazer dois pontinhos somente. Então, aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, né, na terceira correntinha. Um, dois, três. Fecho o fio aqui, né, conduzindo o fio vermelho. E vamos subir três correntinhas. Um. Dois, três. Vamos estar fazendo aqui sete pontos altos, e no sétimo ponto alto, a gente fecha aí com a cor, tá bom? Então, você vai levando o fio junto, e vamos estar fazendo aqui sete pontos altos. E no sétimo, você fecha com a cor da letra. Vou estar fazendo. Já estou aqui com seis pontos altos, serão sete. Você vai dando uma puxada que você consegue esconder aqui a linha, tá? Então, serão sete pontos altos. Então, eu pego, tiro dois, e fecho agora com a cor que eu estou fazendo a letra, tá bom? O meu sétimo ponto alto. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos estar fazendo aqui, dar uma puxadinha, somente dois pontos altos na cor aqui da letra. Só que nesse segundo, você já volta aqui a fechar, né, com a cor da bolsinha. Então, eu tiro dois. Então, são só dois pontinhos, e eu fecho com a cor da bolsinha, tá? E vamos aqui, dar uma sequência, né, são sete pontos altos aqui na cor da bolsa. Você vai conduzindo aqui, ó, o fio, tá? E no sétimo, você fecha com a cor da letra. Então, vou fazer aqui sete pontos altos, e venho fechar o sétimo com vocês. Vou fazer aqui o sétimo ponto alto. Então, eu entro aqui pra fazer o sétimo ponto alto, tiro dois. Só que aí, eu fecho com a cor vermelha aqui, que é a cor da minha letrinha. Vou estar fazendo aqui três pontos altos na cor vermelha, e o terceiro já volta aí a fechar com a cor da bolsinha. Então, eu vou conduzindo, né, o fio bege aqui no meu caso, pra fazer aí três pontos altos. E no terceiro, eu volto a fechar com a cor da bolsinha. Tô aqui no segundo. Então, vou fazer o terceiro, tiro dois. Ok? E fecho, desço o vermelho, subo a cor bege pra fechar meu terceiro ponto com a cor da bolsinha. Tá? Então, tá ficando assim. Você dá sequência, né, conduzindo o fio vermelho. Você vai fazendo ponto alto, como vem fazendo. E eu te espero aí, né, vai dando a voltinha. Eu te espero aqui na próxima carreira. Então, aqui, pra adiantar, eu já fechei com ponto baixíssimo e subi três correntinhas. Você vai fazer uma sequência aqui de oito pontos altos. No oitavo, você vai fechar com a cor da letra. Então, aqui, a correntinha eu já considero um. Você vem levando, tá? O fio da letra, conduzindo. No oitavo ponto alto, eu volto aqui com vocês. Já estou aqui, ó, com oito pontos altos, vou fechar o último. Então, pra fechar, eu venho aqui com a cor da letra e fecho o meu oitavo ponto alto. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Agora, vamos estar conduzindo aqui o fio da bolsinha. E serão aqui um total de onze pontos altos na cor da letra. Então, eu venho fazendo, conduzindo o fio, serão onze pontos altos. E no último, você fecha aqui com a cor da bolsinha. Vou estar fazendo. Estou aqui com dez pontos altos, serão onze, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu último. Tiro dois e já posso aqui estar fechando com a cor da bolsinha, ok? Terminamos aqui a letrinha. Você pode estar aqui, gente, cortando, tá? Porque você não precisa mais conduzir o fio da letra. Depois, você arremata. E você vai fazer aqui, né? Terminar essa carreira. E sobe mais uma carreira nessa cor, né? Quer dizer, na cor que você está fazendo. Você sobe mais uma carreira que é pra poder aqui estar fechando, tá? Fecha com ponto baixíssimo. Sobe mais uma carreirinha aqui na cor da bolsinha pra fechar a letra. Estou fazendo aqui com vocês pra mostrar que eu fiz mais uma carreirinha aqui, né? Pra fechar a bolsinha, tá? Eu fiz mais uma carreirinha. E aqui você tem a opção de fazer aquela alcinha deste lado, tá? Ou do outro lado. Como eu sou direita, eu tenho que cortar a linha e fazer aqui do outro lado. Pra quando eu estiver carregando assim, ó, gente, ó. Deixa eu soltar aqui, né? Quando eu estiver carregando assim, mostrar a letra, tá? Agora, se você é esquerdo, você pode fazer aqui deste lado mesmo as correntinhas. Vou mostrar pra vocês onde que você tem que começar, tá? Dois pontos você caminha. Tá? Tá meio escuro, parece. Dois pontos você caminha com ponto baixíssimo. Chegando aqui, né? Fechei aqui com ponto baixíssimo e caminhei dois pontos com ponto baixíssimo. Esse ponto que você começa aqui, aqui no fundo, aqui, não são cinco pontos altos? Ele é bem o ponto do meio, tá? E aqui você pode subir as correntinhas e voltar aqui com ponto baixíssimo. Eu costumo, sou ponto baixo, né? Ou baixíssimo. Você sobe aqui quantas correntinhas você quiser. Eu costumo subir 40, tá? Mas aqui, pra mim, eu tenho que fazer a alça, que eu tô fazendo as bolsinhas pra pessoas aí que é do lado direito, né? Então, aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Eu já posso estar cortando e arrematando, porque eu tenho que fazer a alcinha do outro lado. Já vou mostrar pra vocês. E pra você que vai fazer aqui do outro lado, você conta assim. Você vem olhando aqui a primeira, né, carreira aqui, quer dizer, a última carreira aqui da letra em vermelho. E você conta quatro pontos pra trás, ó, na cor bege. Um, dois, três, quatro. Que vai dar aqui também, gente, no quinto, né, no bloquinho de cinco pontos altos, o ponto do meio. Então, você conta aqui da cor vermelha. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto alto, você acha o meio. Mas, visualmente, assim, já dá pra ir localizar o meio, tá? Então, eu prendo aqui a minha linha, subo quarenta correntinhas. A quantidade de correntinhas é opcional. Vou subir quarenta correntinhas. Já fiz aqui um cordão com quarenta correntinhas. Você volta aqui pra prender no mesmo lugar, tá? Você entra aqui, prende com ponto baixo. Já pode aqui arrematar. Ok? Ponto baixo. Você já pode cortar e puxar a linha pra trás e arrematar, tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai colocar o tassel. Vou puxar a linha aqui pra trás, gente, pra não ficar muito atrapalhada. E eu tenho aqui esse tassel que eu ensinei numa videoaula separado, tá bom? E como eu coloquei o zíper também, está em videoaula separado. Pra eu não ter que ficar repetindo a cada passo a passo com as letras. Então, resolvi estar separando a videoaula. Se você quiser colocar aqui também, você entra aqui no meio, no meio entre os pontinhos aqui e puxa ele pra trás. Entrei aqui com a agulha entre os pontos, tá? Da alcinha. Pego ele e puxo para trás. Saindo aqui uma alcinha, você passa todo o tassel por dentro dessa alcinha e volta ele aqui ajustando, tá bom? E volta aqui ajustando conforme o seu gosto. Aperta bem e vá ajustando ele conforme aqui o seu gosto, tá bom? E assim ficou, né, a bolsinha. Ainda falta eu colocar o zíper, mas eu já quero estar finalizando o vídeo com vocês assim. Muito obrigada pelo seu like e sua inscrição. Beijo pra todos e tchau, tchau!